Então agora o Santa Rosa Futsal consegue o jogo de presença, cantou! Milagre do cantão, agora Thiago Selva que chuta, chuta! Felipe! Felipe! O paulista mais gaúcho deste nosso Brasil! Este é Felipe Monteiro, o homem que tem raízes neste pedaço oeste de Rio Grande! Este é Felipe Monteiro, o artilheiro deste elenco, o tricolor da fronteira! Marca seu quinto gol na temporada! A associação abre o placar! Deveia! Thiago Selva aqui, Lyon, Felipe Monteiro! Essa é a triangulação, caixa, associação esportiva uruguayanense, 1x0 do Eduardo Dedeco! Este é Lucas Cardoso, ainda na defesa, o Santa Rosa Futsal não se assanha muito! Se aparece menos! Gol do Santa Rosa Futsal! Sim! Nós podemos acompanhar agora a equipe Noroeste do Estado, empata o jogo, Léo Silva! É, uma escapada ali do camisa número 21, o que o Andrew tinha falado, né? Tinha bastante espaço! E aí, bateu cruzado, o Viana conseguiu finalizar duas vezes na primeira, mas o milagre do Cantão, mas aí a bola voltou, estavam os dois caírem, o Viana é um pouco maior, um pouco mais alto, chegou na bola primeiro, empatou o jogo para a equipe do Santa Rosa! A Viana, olha para um lado, tocou para o outro aí, se mascarou o gaúcho! Eric se notabiliza ao longo da temporada por marcar belos gols e não é diferente hoje! Eric vira o jogo para a associação esportiva Uru, para o Santa Rosa Futsal! Então, enquanto isso, é a associação esportiva urugunense que busca um empate na partida de hoje, melhor para o Santa Rosa Futsal! Esse agora é com Eric! Igual! Igual! Eric! Aumenta a vantagem, 3x1 para o Santa Rosa Futsal! Eric, o artilheiro da equipe, chega ao seu quinto gol no gauchão de Futsal Série A, com a camisa do Santa Rosa Futsal! Tem tempo, vamos marcar o primeiro! O primeiro e depois a gente faz o primeiro e o segundo! Depois vem o terceiro e é assim que vamos! Então agora, agora complica, este é, esta é a, o Santa Rosa Futsal marca o quarto! Ele, Douglas! Douglas marca, pois é, este é Douglas, marca o gol do Santa Rosa Futsal e comemora com a sua torcida! Douglas marca o quarto, Léo Silva!